O Fenômenos fez 1x0 com esse gol chorado de Jefferson. Samuel na categoria empatou para o Paissandu. O Papão virou o jogo nesse toquinho de PA. O Fenômenos reagiu e chegou ao empate no chutaço do Jefferson. Segundo dele, 2x2. Samuel fez 3x2 para o Paissandu. Danilo marcou o quarto do Papão, 4x2. PG mandou no ângulo, terceiro do Fenômenos. Renan empatou o jogo para o Fenômenos 4x4. Samuel no oportunismo marcou o quinto dos bicolores, 5x4. Aí começou uma confusão. Com os ânimos mais calmos, a bola voltou a rolar, mas o Paissandu segurou a vantagem e o título de campeão para esse sub-20. É campeão! É campeão!